Fala galera, sejam muito bem-vindos a este canal e a este vídeo, muito prazer, Geraldo Afonso aqui diretamente da cidade de Orlando, Flórida, onde eu sempre mostro as melhores opções, os melhores carros para vocês que sonham em vir para os Estados Unidos morar, curtir, passear, trabalhar, estudar, você vai precisar de um carro, não por luxo, mas pela necessidade. Eu estou aqui na loja da BMC Autosales, aqui tem a bandeira do Brasil, onde eles vão falar português com você, vão te atender e vão te dar toda a atenção para que você possa fazer o seu melhor negócio. Olha aí, a loja cheia de carros, são mais de 50 opções, carros novos, semi-novos, carros baratos, carro mais de luxo, tem tudo o que você precisa, então hoje eu vou mostrar para vocês esses preços aqui, BMW, Dodge, Honda Civic, Corolla, esse aqui da Mitsubishi, um Golfão, BMW X7, Cadillac e um Camaro ali conversível, então fica até o final que vocês vão curtir demais esse vídeo, vou mostrar os preços, vocês vão ter noção da diferença que é, carro aqui nos Estados Unidos e carro no Brasil, vocês vão ver tanto que a diferença é gigante. Então se inscreva no canal, porque todo dia eu estou aqui trazendo conteúdo, trazendo valor para vocês saberem como é que é a vida aqui nos Estados Unidos, é aqui no canal do Verna América o melhor conteúdo dos Estados Unidos, beleza? Deixa o curtir, que é importante para que eu possa estar trazendo mais conteúdo para vocês. Então vamos lá, olha só que linda essa BMW, gente, 328i, marrom, você pode ver que ele é um brown, uma corzinha bem marronzada, rodas pretas, ela é 2015 e vocês vão pirar no valor dessa BMW, mano, incrível, não dá para acreditar o tanto que ela é barata. Olha aí, as rodas negras, pinça vermelha, a marca de luxo da BMW que só tem aqui nos Estados Unidos. Caraca, mano, olha por dentro dela, que top, que linda, ó, banco de couro, na cor mais clara, caramelo, o tetão solar aqui, automática, ó, tem o motor esporte, econômico, off-road, tela de multimídia aqui, toda automática, completa, os detalhes madeirados aqui, tá linda, tá linda, 2015, apenas 90 mil milhas, garantia da loja, poder de compra aqui nos Estados Unidos, na BMC, por apenas 14 mil e 900 dólares, onde você já se viu isso? Uma BMW por 14 mil, incrível, incrível. E agora, esse Dodge Durango aqui, ó, carrão, hein, uma Blazer mesmo, né, um SUVzão, olha as rodas dele, aro 22, 2020, 100 mil milhas, vamos ver por dentro dele. Completão também, ó, tela de multimídia, bancão de couro, teto solar, sete lugares, viu? Sete lugares, carro pra família, ó, essa conquista é só uma etapa, que não é a linha de chegada, continuará, eles ainda põem uma frase motivacional pra você, por apenas 23 e 900, tá no preço, tá barato, hein? Agora, ó, Toyota Corolla 2024, carro do ano, aí, 0000, 2024, quantas milhas? Apenas 2 mil milhas, zero bala, mano, olha que top, excelente carro pra recém-chegado, ó, parece que tá até vendido ali, porque a placa tá aqui ainda, já tem placa, tá vendo? Tela grande de multimídia, hum, cheirinho novinho, ó, melhor coisa é cheiro de carro novo, gente, não tem melhor não, ó, tá vendo? Super espaçoso, um carro desse aqui não vai te dar problema nunca de motor, ó, nunca, por apenas, apenas 22 mil e 900, tá no preço, tá no preço, muito, muito, muito barato. Aí tem uma Chrysler 2021, que é uma minivan, pra você que quer trabalhar, fazer negócios, levar criança na escola ou trabalhar de Lyft, de Uber, essa é a 2021, apenas 42 mil milhas, hum, olha só, tá novinha, tudo no banco de couro, ó, 3, 4, 5, 6, 7 lugares também, tá vendo? Tá novinha espaçosa aqui, ó, por dentro da tela de multimídia, cara, banco de couro, climatização, tem a climatização aqui pros passageiros, cara, no jeito, novinha, ó, quer fechar a porta? Apenas 40 mil milhas, por apenas 25 e 900. Lembrando que você pode financiar esses carros apenas com o seu passaporte. Chegou aqui, apresentou o passaporte, deu uma entrada, seu crédito já tá aprovado na hora, já sai andando, pagando as parcelas por mês, que é muito acessível. Agora tem esse Ford aqui, ó, 2023, eu acho que é Escape, deixa eu ver se eu ainda tô bom nos carros. É, é, a Ford Escape, 22 mil milhas, 2023, ó, tá vendo? Escape, Ford Escape, vamos ver por dentro dela, olha que show, cara. O banco também em couro, né, ó, novíssima, cheirando novo, tela de multimídia, já liga, já dá aquelas boas-vindas, ó, a marcha é na bolinha, climatização, os controles na mão aqui, motor esportivo também, ó, volante esportivo aqui, show de bola, lindo, lindo carro. 4x4 também, se bem que aqui na Florida nem precisa, por apenas 25 mil e 900. Excelente valor, é a linha ST-Line, uma linha especial, olha as rodas. Roda aro 18. Então tá aí, essa linha de carros, agora vamos para a segunda parte dos carros. Tem esse Mitsubishi Mirage, tá vendo? Alguém já viu esse carro? Pequenininho, super econômico, mas completinho. 2021, da Mitsubishi, olha aí. Eu acho que deve tá baratinho, mano. Deixa eu ver aqui. Tá, tá no preço. Eita, tá trancado, cara. Mas olha aí, ó, tela de multimídia, volantinho ali, todo com os comandos também. Cinco lugares, cinco lugares tranquilos. Garantia da loja, por apenas 14 mil e 900. No jeito, no preço, só chegar e andar. Agora vamos para o Golfão, TSI. Quem lembra do Golfo aí no Brasil? Ainda tem, lógico, né? Mas aqui os Golfos são diferentes, não é o GTI igual do Brasil. Esse é 2016. Vermelhão, top de linha. Aí, Volkswagen na aveia, roda 18. Eu lembro quando eu era adolescente, meu sonho era ter um Golf, cara. Nossa, mas era lindo demais. Esse tá com 70 mil milhas. Presto, top demais. Vou falar a verdade pra vocês. Golfo aqui é raro. Ninguém quer. Por quê? O pessoal quer Corolla, Civic, quer Mustang, Dodge. O Golfo aqui é mais, é um carro comum. Mais do que comum. Aí, ó. Completinho também, a telinha de multimídia. Automático. Tá vendo? Bancos de couro. Espaçoso. Teto solar. Esse aqui eu vou ligar ele. Só pra gente ver. Vamos ver. Aí, ó. Tá vendo? Welcome to Volkswagen. Ele é bem silencioso. Não é aqueles turbão, não. Ó. Tetão solar. De boa na lagoa. Não deixa de ser um carrão massa, né? Olha aí. Que show, cara. Que show. Olha a visão que nós temos aqui. Pá. Pá. Isso aí, gente. Disponível aqui na BMC. Auro 6 em Orlando. Agora, se preparem que a X7 está na minha frente. BMW X7. Essa aqui merece até um giro mais especial. Ó. X7. Tem esse detalhe aqui, ó. M50i. Olha as rodas. Aro 23. Aro 23, cara. Olha isso. Que máquina, galera. Que máquina, galera. Nossa. Que linda. A bicha é bruta. Nervosa, viu? Câmera na frente. Câmera dos lados aqui, ó. Sensor pra tudo quanto é lado. Olha aí. Que top. Cê tá doido, mano. São sete lugares também, ó. Dois. Não. Sete. Seis, né? Dois, quatro, seis. Seis lugares. Tem, ó. Um tablet atrás pra cada pessoa. Pra cada menino. Olha isso, meu brother. Essa aqui, ela é do dono da BMC. Mas tá à venda também. Tá vendo? Tá até aqui com a bolsa da esposa dele. Caraca, mano, ó. Tela de multimídia gigante. Top de linha. O teto solar panorâmico. Olha o tamanho do teto. Começa aqui e vai até lá no fundo. Todo no banco de couro. A marcha de cristal, cara. Olha isso. Tá vendo? Parece um cristal mesmo. Caraca, ó. Aquecedor de volante, meu brother. Linda demais. Que é os detalhes aqui. Madeirado. Controle de banco. Ajustes. Eita, nós. Tá lindo, hein? Vou ver o preço. E aí, Bahia? Não, rapaz. Perguntar quantos que tá o... Sabe o preço dessa BMW, é o X7? Cara, não sei. Acho que é 79, mas não tenho certeza. Quanto que tá a BMW X7? BMW tá... Hã? Isso aí. 59,900. É o valor. Deve tá com 20 mil milhas, mais ou menos. 59,900, galera. Tá no preço, hein? Disponível. E essa motinha aqui, ó. Me falaram que tá à venda também, viu? Sabe quanto? 1.500 dólares. Tá vendo? 2.024. 1.500 dólares. Novinha. Fiquei um negocinho pra pôr o celular. De boa. Só andar. Nem precisa de carteira, não. Agora, se preparem pra essa Cadillac. Essa Cadillac Scalade. Olha isso, meus amigos. Que que é isso, cara? Vamos ver as rodas. Aro 22. O Gustavo Lima tem uma dessa, né? Olha isso. Potência demais, cara. Que linda. Farol. Faróis negros. Tem oito lugares. Nossa. É uma Cadillac Scalade 2021 Sport. Sport. Tá falando que aqui, ó. O valor é sob consulta. Quanto será que é esse carro aqui nos Estados Unidos, cara? Tá vendo? Scalade. Vamos ver por dentro. Olha, cara. Você abre aqui. Ela já fala. Vem. Seja bem-vindo. Cara, tem som aqui, meu brother. O som, ele sai aqui do lado do seu ouvido. Pra você não ficar ouvindo o carro todo, né? Olha só esse carro, mano. Olha isso. Que lindo. Olha o teto solar dele. Vai daqui até lá no fundo. São três, cinco, sete lugares. É uma minivan. Caraca, eu quero até sentar aqui pra me ver, cara. Aqui, ó. Detalhe madeirado também. A chave tá aqui, né? Vamos ligar esse carro aí. Olha. A chave tá aqui. Ah, tem que pular a chave, meu brother. Olha isso, cara. Olha, meu brother. Vou te falar um negócio, viu? Olha a visão. Olha a visão. Se existe luxo, está aqui na Scalade. Caraca, que lindo, mano. Olha aí. Olha isso. Ah, meu pai. Ter dinheiro é bom, viu? Olha isso. Olha o teto solar, galera. Que que é isso, meu brother? Que linda, que linda. Olha o espação lá atrás. Aí você liga o som, sai aqui, ó. Tá vendo? Pensa, você aqui, dirigindo aqui nas ruas dos Estados Unidos, dentro de um carro desse aqui. A marcha passa aqui, que é no automático. Faz tudo aqui. Não tem lógica, não, cara. É linda mesmo. É muito lindo esse carro. O preço está sob consulta, galera. Vou fazer o seguinte. Como eles não vão falar o preço, eu vou deixar para vocês ligarem aqui no telefone que está aparecendo aqui embaixo. Se você tiver interesse para comprar ou para saber o valor desse carro aqui. Então vamos passar agora para o Camaro conversível. 2018. No jeito, no preço. Olha aí. Está disponível aqui. Quantos que vale um Camaro desse aqui nos Estados Unidos? Qual o valor? Vou falar para vocês agora. 2018, 80 mil milhas. 80 mil milhas. Olha isso. Olha que massa, cara. Vamos ligar ele também? Ele é quatro lugares, viu? Dois atrás e dois na frente. Aqui, ó. Vamos ligar ele também. Vamos ver se a gente descobre o teto dele. Será que dá, não? Acho que tem que fechar a porta. Vamos ver. Eita, caiu a bandeira. Aí sim, meu garoto. Ó. Você está doido, meu pai. Aí é luxo, hein? Aí é luxo, meu brother. Vou até filmar aqui ele conversível. Olha isso. Já pensou? Já pensou? Você chegando aqui nos Estados Unidos e fala, não, eu quero o Camaro. Ou você não chegando, né? Mas você estando aqui, você tem condição de comprar um desse tranquilo. Olha que máquina, que luxo. Andar aqui nas ruas da Flórida, curtir na vida, com a família, qualidade de vida. Aqui em Orlando, Miami e tudo mais. Você está louco, meu brother. Deve ser show demais, hein? Mas e aí? Bora ou não? Vou falar o valor desse carro para vocês agora. Agora. 2018, por apenas 23 mil e 900. Você consegue comprar esse Camaro aqui nos Estados Unidos, aqui na loja da BMC. Lembrando que financia com passaporte, tranquilo. E aí? Gostou de qual? Compraria qual? São tantas opções, né? Deixa para mim aqui no comentário que eu vou ler. E no mais, tamo junto. Até a próxima. Valeu!